Começar falando aí sobre essa LDO que foi aprovada ontem, né, e os recursos para o fundo eleitoral quase triplicaram com essa história, né? Esse tipo de gasto afeta a forma como o investidor estrangeiro olha para o Brasil? Isso afasta mais os investimentos? Você acredita nisso? Olha, eu acho que de maneira geral, esse é um tipo de medida que contribui sim para a gente ter uma elevação do risco. Então, apesar do volume, né, comparado ao tamanho do orçamento não ser tão significativo, então o impacto de fato nas contas públicas, ele pode não ser tão significativo quando o investidor avalia o nosso risco fiscal, ele sinaliza uma mensagem, né, ele deixa aí uma mensagem de que as prioridades do Congresso ainda podem não estar em linha aí com a necessidade da sociedade, né, pelas reformas e pelas áreas, né, que ainda precisam de um destaque aí de atenção, acho que principalmente a área social, a gente vai entrar agora no segundo semestre para discutir a questão do Bolsa Família, uma reformulação do Bolsa Família, que é essencial aí para atender a questão social no Brasil pós-pandemia, então eu acredito que essa medida aprovada ontem, né, de maneira tão rápida, ela impacta sim no sentido que manda uma sinalização que a gente vai ter muita dificuldade ainda de aprovar reformas que realmente tenham um impacto positivo na nossa economia. Perfeito. E essa questão do orçamento e do fundo eleitoral, pode reacender aquela discussão sobre o risco fiscal? Sim, eu acho que a gente vai ter, como eu falei, né, 5,7 bilhões é um volume muito significativo com a campanha eleitoral, né, então, e não está dentro de nenhuma das prioridades que a gente precisa, mas ele vai entrar também dentro do teto de gastos, vale lembrar que essa é uma despesa que entra no teto de gastos e quando a gente chegar na discussão do orçamento, a gente tem essa limitação do teto, a gente teria ali uma pequena folga no teto e agora a gente vê que essa pequena folga parte dela para onde ela vai ser direcionada, né, então ela vai entrar sim na discussão do orçamento do próximo ano, então, como eu falei, o impacto direto no risco fiscal, ele não existe, mas ele vai existir um impacto indireto quando a chegada do momento da discussão do orçamento em si, como que ele vai ser distribuído, lembrando que essa despesa tem que entrar dentro do teto. Ontem a gente teve a aprovação da LDO, a LDO aprova só essas diretrizes orçamentárias, né, mas a discussão mesmo do orçamento, ela fica para o segundo semestre, né, onde vai ser definido. A LDO indicou, né, que a gente vai ter um déficit de 170 bi, mas isso não pode ser modificado aí no projeto de orçamento para 2022 e a gente vai ter uma briga boa aí nesse orçamento e eu acho que essa aprovação de ontem mostra que sim, a gente vai continuar discutindo aí risco fiscal para 2022, então aquela folga que a gente previa, né, com a diferença da inflação do segundo semestre para o primeiro semestre, ela vai ter uma boa disputa aí e eu acho que o risco fiscal volta sim à pauta das discussões e preocupações do mercado.